Olá galera, começando o vídeo aqui no canal, seguinte, novos carros aqui saem da DLC, vamos pra OS, tá aqui já com um bagulho aqui, tamo com o Arthur, com o Rian, fala aí. Vamos lá rapaz, muito obrigado seu filho da puta, muito obrigado cabeça da minha roupa. Ai, rapaz, ó o Rian matou o Lipão, vai sair, o Lipão vai sair, o Lipão vai sair, tu não tá no vídeo, tu não tá no vídeo, quando tu entrar, fala que você entrou, ah, mas eu já tô entrando aí filho da puta, ah, peru, me apresenta pra seus inscritos, filhos facacete, quando aparecer aqui, Leo Play está assistindo, aí eu falo, então tá bom, você não entrou ainda? Nossa, matei, oh yeah, nossa, peguei bonito esse cara mano, peguei bonito. Olha o ladrão de kill mano, olha o ladrão de kill. Tá todo mal feito, olha onde é que tem que subir o bagulho. Que mal feito velho, onde é mal feito? Malfeito aí, olha o ladrão de kill. Nossa, o cara voou mano, meu Deus. Ah, aqui eu fui do Mersa, mó cuzão. Mano, esse carro eu não gostei muito não, esse carro aqui mano, eu preferi o outro lá do... Esse aqui é o tempestade. Não, esse aqui é o penetrador, tempestade é o outro. Esse aqui é o melhor né, o tempestade. Não, tempestade é o ruim, tempestade é ruim. Não, ele é bom, ele é o melhor. Tempestade é bom, eu já comprei o dele, só que eu não quero comprar o que tem aqui. Ah, cuzão, o cara fica pulindo no finalzinho. Ó, os caras estão lá no finalzinho já mano, vamos pegar aqueles caras lá rapazes. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, matei o Lipão gente, que fogante. Ah, cuzão, olha isso, não tem nem como subir direito. Negócio baixo na plataforma, não tem nem como pegar de pimba. E aí, tô aparecendo agora? Aí tá aqui com o Leoplace também, oi Leoplace. Mais um FDP aqui pra atrasar a noite moro. Ah, maluco é isso. Fudeu mano, tem um tanque aqui mano. Ai meu deus. Vai mochilô, ai eu morri. Caiu mesmo. Sério? Pera, nem saiu não. Ah, tomando pirou. Carregou pra vocês já? Carregou, carregou. Mentira, vai tomar no cu vocês. É, tô aqui. Olha o Lipão de novo. Não, agora o Lipão é meu que ele matou o Raiva dele. Hum, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Saiu, desgraçado. Toma o meu roubado. Fez tudo mal feito. Mano, é muito mal feito o serviço, na moral. Ah, na moral, dá pra roubar de bolo. O cara fez correndo. Tipo, ah, foda-se, eu quero fazer logo. Aí, meu carinho morreu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Matei um milhante. Outra. Hum. Cadê ele pão? Um milhante ali. Olha o molejo pão nessa. Ah, não dá, cara. Na moral, essa plataforma é um lixo. Tu bate nela toda hora. Eu acho que eu sei qual é a intenção dele. Ele fez tão alto assim que eu nunca vou roubar. Ah, mas dá pra roubar de boa, na moral. Eu não faço tudo. Até os otários. Isso aqui, ó. Isso aqui o cara não consegue subir nessa rampa aqui. Olha a cara dessa segunda rampa aqui. Não tem como subir nessa rampa aqui, não, cara. Mas o que é o criador aí, ó, Leo? Vai com todo mundo. Ih! Quem é o criador? É o que é o vozão. Que vozão eu conheço, mas é isso. O vozão criou uma bosta, hein? Levei dois, galera. Matou de pão, rapaziada. Tá na boa. Vou... Ele tá roubando. 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 Aquela negócio de lixo ali, tem como? Acabei, é. Quato roubar, hein? O vozão tá passando, hein? Nossa senhora, velho. Ah, mas você é louco. Tu és mal feito. Pelo amor de mim, velho. Galera, peguei o lipão por trás. Ahn... Acabou? Acabou? Tem mais um cara ainda? Tem mais um cara ainda. Ah, olha que troço mal feito, cara. Como é que você vai passar aqui? Ah, eu sentei roubar uma... Olha isso, cara. Negócio mal feito. O negócio fica um metro do chão. O negócio tá invisível. Tá um metro do chão. Cara, passou? Ah, ele tá aqui, ó. Não, rapaz. Nossa, voei. Tamo junto agora que vencemos, né? Agora vencemos, rapaz. Vencemos. Cadê que foi nada vencedor? Cadê? 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 Tem que ganhar mais uma, tem que ganhar mais uma, não. Tem que ganhar mais uma. Tem que ganhar mais uma. Tem que ganhar mais uma. Vou dar aqui, rapaz. Que eu vou terminar de gravar aqui. Porque... É isso aí. Vamos lá. Esse negócio não vai acabar nunca. Agora tem que imitar. Tá dois a um eles, tá dois a um eles. Vamos imitar agora. Ah, deixa eu pegar um... Arthur, Arthur. Vem cá, vou tirar um acesso aqui. Bora. Morri, mano. GT de novo. Que cuzão.